O cheirinho daqui já está quase pronto. Agora bem que podíamos ir dar assim um... Sobe e um desce. Isso é que é falar, amorzinho. Amor, amor, pera, pera. Tu já viste que só falta um mês para o nosso casório. E nos tratar assim de copo d'água? Ai, eu queria tanto, mas tanto que o tema fosse... Para ir a popular. Bem, amor, por mim pode ser o que tu quiseres. Caraca, será que vocês homens nunca têm opinião, pá? Eu tenho opinião, amorzinho, então não tenho. Olha, uma coisa que eu gostava muito que acontecesse. Nós saímos da igreja dentro de uma limusine branca. Olha, mas isso, olha, que... Olha, mas com uma condição, Carlos. Qual? Tem que ter assim aquela separação para o motorista e o vidro de escuros assim atrás. Só private. E olha, teu fato, eu vou contigo, ouviste? Que é para te ajudar a escolher. Não basta uma parcela com umas asas de grilo e depois há uma uva da ganha. Amorzinho, do meu fato traço eu, tá bem? Não te preocupes. Tá bem? Já está tu. Tu, libra-te. Escolha mal, Carlos. Eu quero uma coisa de Jean, Carlos. Vai ser Jean. E então, como é? Bom seguir o meu conselho? Como é que é, velhote? Estás preparado para dançar a macarena? Oh, filha, dança de tudo. Oh, filha. Senhora do Almortinho. Senhora do Almortão. Oh, filha, digam-me uma coisa. Já pensaram para que casa é que vão viver? Quando fizerem a boa, não? Por acaso, nunca tinha pensado nisso, papi. Porque, olha, eu aqui, eu vivo bem aqui. Eu nem sequer pago renda. Ainda por cima ganho o meu dinheirinho de trabalhar aqui. Oh, mas vocês têm de pensar melhor. Então, vocês vão casar. Depois vão constituir a família, não é? Tenham um filhinho. Digam-me uma coisa. Depois é que nem assim que terem. Tem que ter um quartinho, não é? Isso já para não dizer... Olha lá, meus meninos, eu também tenho que lá ter um espaçozinho. E onde? Oh, papi. Bem, eu, o que é que eu vou? Estás a todo empurrado para estes um pru? Porque eu vou viver com vocês. Depois, 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 como é que é? Volta a roda gigante e vais outra vez em Portugal em festa, assim, por terra em terra. Sabes o que é? O que é? Oh, filha, isso... Isso é roda de chai, ara. Oh, Beto, agora habituei-me a viver contigo. Oh, Fredo, nem sei como é que conseguia durar tanto tempo o teu irmão. Eu tenho que arranjar lá uns espaços, pode ser um quartinho pequenino. Tem é que entrar o sol, hein? Eu vou tratar da coencha. Ela deve estar a precisar de um chá. E a nossa voltinha? Depois, Carlos. Depois. Parece que vais mal disposta. Olha lá, ô menino Castelo. Olha, depois é o seguinte. Quando vocês fizerem lá os pedidos das prendas que eu tenho para vos dar, têm a dizer que pedem um daqueles é grãs, grãs, um palasma? Ah, ah, campeão depois de ver o victorioso? Fio campeão, carago. Ah, vai que é um grande.